Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, o primeiro episódio sobre o Catarse desse ano de 2023, espero que todo mundo tenha passado a virada do ano bem, e eu trouxe, bem, todo final do mês eu falo sobre o que está fechando no Catarse, no próximo mês, ou nesses últimos dias do mês vigente, no caso, janeiro de 2023, e tem muita coisa para comentar um pouco nesse vídeo. Eu normalmente falo sobre quadrinhos, livros e jogos, que são coisas que eu mais gosto, que têm mais a ver com o que eu falo no canal, mas para quem não conhece, a plataforma do Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, que pessoas podem colocar seus projetos, apresentar seus projetos para a comunidade, para a gente, a gente pode colocar para a gente mesmo esses vários projetos de vários tipos de categorias, aqui, por exemplo, eu trato quadrinhos, mas tem arquitetura e urbanismo, jornalismo, cinema e vídeo, esporte, fotografia, teatro e dança, sócio-ambiental, então são várias dessas coisas, o logaritmo já separa os quadrinhos, porque é no fim que eu acompanho, que eu entro, mas tem todas as categorias aqui, tem muita coisa para conhecer. Então conheça a plataforma de financiamento coletivo do Catarse, que ela vale bastante a pena. Bem, vamos começar agora falando sobre literatura, separei alguns, como eu disse, a começar por Os Melhores Contos de Fadas Sombrios, por Marina. Essa aqui é uma Meta Tudo ou Nada, essa, a Marina, que é a editora de, depois eu procuro aqui o nome da editora, ela vem fazendo várias campanhas, reunindo contos de fadas em diferentes aspectos, em diferentes títulos, e aqui a gente tem mais um livro, e é sempre um mega sucesso. A Meta Tudo ou Nada, que ela utiliza, é de 149 mil reais. É uma meta alta, se a gente for ver, comparar com outros que eu vou mostrar, mas a qualidade gráfica editorial do material realmente se destaca. Eu tenho, acho que, um ou dois livros dessa coleção. Enfim, é uma Meta Tudo ou Nada, mas ela já bateu 222 mil, então ainda falta três dias, mas quem quiser, já está garantido que o livro vai ser lançado. Até o dia 6 de fevereiro é possível fazer o apoio, com apoios, com recompensas, a partir de 74 reais. Vocês recebem o livro na edição de colecionador, vem o marcador de páginas, vem o postal, e o frete nacional já está incluso para o Brasil inteiro. Aqui para a entrega em maio de 2023. Só para vocês verem um pouco do projeto gráfico, os autores aqui, a gente tem contos do Irmãos Green, Charles Perrault, Hans Christian Zanderson, Joseph Jacobs, Andrew Langs, Estraparola. Então, são vários autores, são 40 contos que a gente tem. São alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, como o Barba Azul, o Osso Cantor, Cinderela, mas a versão do Perrault, da Cinderela, não a versão da Disney. Enfim, tem várias ilustrações, olha só como são os livros que foram lançados até agora. Contos Celtas, Asiáticos, Contos de Fadas, esse aqui não estou identificando do que é. E cada livro tem 320 páginas, capa dura, verniz localizado. Enfim, é legal mesmo a edição que eles trazem. E aqui a gente tem mais um, que é esse Contos de Fadas Sombrios. Em seguida, vamos para Gótico Japonês, da Labora Livros. Aqui a gente vai pegar vários livros, vários contos, na verdade, do século XI ao século XX. Mais de mil anos de histórias inéditas, de horror japonês. O projeto é tudo ou nada, a meta é 31 mil reais, até o dia 4 de fevereiro, para fazer o apoio. E aqui a revista, a partir de 50 reais, é possível, ganha o nome nos agradecimentos, Noda Sorte, mini pôster, envio nacional, pin de metal. O e-book por 25 reais e o livro 96 reais. Para entrega, entrega já inclusa para abril de 2023. Aqui vocês conhecem um pouco mais de como vai ser o livro, a tradução. Aqui os contos que vocês, alguns dos contos que vão ser encontrados. Bem, é interessante ver esse horror, principalmente é um material inédito, né? Que nunca foi lançado aqui no Brasil. Tem metas extras, como capa dura, ilustrações internas, adesivos e tal. Mas entrem, conheçam o projeto, deem uma lida nessa. Eu só estou tentando fazer uma breve apresentação. Continuando para Mitos e Lendas da Era Iboriana, livro de contos, Marco Antônio Correia Colares. Esse, bem, as histórias do Conan estão entrando em... Elas estão livres, você não precisa mais pagar direitos autorais, Porque o autor já morreu há mais de 70 anos. Existe um entrave com os direitos do nome Conan, Ou com os, pelo menos para utilização na capa, os direitos do nome Eriboriana. Então, aqui a gente tem esse bem bolado, Mas com histórias inéditas criadas por brasileiros dentro desse cenário da Eriboriana. É o mesmo grupo que fez o RPG do Conan. Por isso que eu acho bem interessante. Foi um RPG que eu curti bastante. E aqui a gente tem uma meta todo ou nada de 20 mil reais. Já tem 19.200, então praticamente já foi batido. Mas até o dia 12 de fevereiro é possível fazer o apoio. Aqui a partir de 69 reais, com frete já incluso e um marca páginas, Vocês recebem o livro na sua casa em julho de 2023. Olha só um pouco. Da capa, legal, os artistas que eles chamaram para fazer as artes são bem legais. São cinco contos escritos pelo Marco Antônio Correia Colares, De várias fases do Cimério. Aqui tem uma sinopse de cada um dos contos, De quando que eles se passam. Prospecto de como que vai ser o livro, marca página e tal. Aqui são cinco contos. Bem, tem o mapa da Eriboriana também que vocês vão receber. O livro tem 250 páginas em capa broxura. E aqui as outras artes que vão estar dentro dessa coletânea. Musar Couto, Caimão Moreira, Fábio Shoa, vários artistas conhecidos da ilustração dos quadrinhos. Enfim, mitos e lendas da era Iboriana. Continuando, tem bastante livro dessa vez, achei bem interessante o catálogo. Aqui vamos para Mary Shelley, Além da Criatura. A Cartola, editora, eu acabo sempre falando da editora Cartola. Aí Cartola me financia, me mande livros para fazer resenha, porque eu falo de vocês acho que faz dois anos. Porque, bem, a Cartola sempre traz livros interessantes, de temas interessantes, seja do horror, seja da ficção científica. Geralmente são coletâneas de contos criados por autores brasileiros, mas nesses cenários específicos que eles vão apresentando. Eu acabo sempre falando sobre eles, todo o catarse eu falo sobre eles. Dessa vez são sobre a Mary Shelley. Nesse caso, na verdade, são contos da Mary Shelley entre 1819 e 1839. Além do Frankenstein, ela escreveu outras histórias. E aqui é a compilação dessas histórias. Meta Tudo ou Nada, de 10 mil reais, eles estão com 7 mil reais, quer dizer 70%. Tem até o dia 9 de fevereiro para fazer o apoio. Então vamos ajudar para os contos da Mary Shelley serem publicados aqui no Brasil. Bem, a revista, o livro vai ser lançado por 35 reais, a versão em PDF. E a versão em broxura por 95 reais, mais esse bando de coisinhas aqui, que dá para receber card e tal. 125 reais a versão em capa dura. E o livro, esse de 95, com o frete, o frete já está incluso para o Brasil inteiro. Aqui um pouco mais da parte gráfica, qual é o projeto da parte gráfica. Os contos que a gente encontra nesse livro, e aqui dá para conhecer um pouco mais sobre o livro. São 450 páginas, é um calhamaço, é um livro bem robusto mesmo, para valer o preço que eles estão pedindo. Até julho de 2023 é para ser entregue esse livro da Mary Shelley. Continuando agora, vamos para jogos. Small Adventures, do Eduardo Santini. A produção de jogos do Eduardo Santini, também eu venho falando dela, pelo menos faz um ano. Porque toda vez ele lança um jogo diferente, ou uma variação do jogo de masmorras que ele traz. São cartas de baralho, onde você vai tirando e vai criando o seu labirinto para enfrentar as criaturas. É uma proposta que eu achei bem interessante, desde a primeira vez que ele trouxe. A meta é uma meta flexível de R$ 22 mil, está com R$ 14 mil. Até o dia 26 de fevereiro é possível fazer o apoio. E também é possível ter recompensa só do PDF, para você recortar e jogar, por R$ 49,00, R$ 39,00. Aqui R$ 49,00 vem o baralho de masmorra, o baralho de floresta, o livro básico com as regras de A4, 4 fichas de personagens, cartelas de monstros, cartelas de herói, ou seja, todo o projeto, mas em PDF. Aqui em R$ 39,00 são só as cartas em PDF, com frete, todas as metas, é o baralho impresso que vai ser enviado e o resto digital. E aí vocês vão vendo cada um deles, como que funciona. Aqui está o livro, com o livro de regras, jogo cooperativo. E bem, entrem para conhecer um pouco mais sobre o funcionamento do jogo. Eu acho bem interessante o jogo. Ele vai lembrar um pouco para quem jogava Hero Quest, na época do Hero Quest, dos anos 90, mas uma versão mais simplificada e mais fácil de levar de um lado para o outro, já que é tudo com cartas de baralho e papel. Além do mais que ela tem uma versão, ela é uma versão com maior jogabilidade, já que as cartas de baralho, você vai embaralhando e cada vez você tira uma sequência diferente para enfrentar os labirintos. Enfim, Small Adventure para envio em maio de 2023. Vamos lá, continuando para Infraernum, edição apocalíptica da Campfire Studio. Também é um outro estúdio de RPGs que vem lançando vários livros. São livros pequenos, eles têm variações para se jogar tanto no modo tradicional, com várias pessoas, quanto no modo cooperativo, sem um mestre e sem um mestre jogando solo. E aqui, nesse cenário, reviva o fim da edição definitiva de Infraernum, um novo livro com tudo para criar seu apocalipse. São vários tipos de apocalipse que você pode criar e jogar. Aqui, inclusive, tudo isso com apenas três dados de seis lados e um baralho comum, que vão ajudar. É o livro de regras, mas esses dados, os baralhos e o baralho, eles vão fazer a versão do mestre, que vai guiar a sua aventura. Bem interessante, meta 6666, já bateu 15 mil reais, até o dia 20 de fevereiro é possível fazer o apoio, versão digital 39 reais, versão física 120 reais, lembrando que é um livro bem grandinho, com 20 reais, 140 reais, pré-entrega em junho de 2023. E aqui vocês conhecem um pouco de tudo que vem do livro. Tem várias metas extras que foram batidas, então tem muito conteúdo adicional. É mais do que era esperado inicialmente. Enfim, sempre convido aqui, o vídeo é mais para apresentar e convido todos a entrarem para conhecer, ler, assistir os vídeos, para conhecer melhor sobre cada uma das propostas. CDR Complexo de Detenção e Ressocialização. Esse é um jogo da Naomi Maratia. A Naomi, eu joguei com ela uma vez lá no... Um dos primeiros jogos abertos do Caquitas. Para quem gosta de RPG, acompanha o podcast do Caquitas. É um podcast muito legal de RPG. Ele já tem... Elas, né? São duas garotas. Elas já têm mais de 200 episódios. Eu acompanho elas semanalmente, são dois episódios por semana. E a Naomi é uma pessoa... É uma garota carimbada que está sempre, né? Vez ou outra aparece no Caquitas. E eu joguei com ela um jogo, um one-shot de Lovecraft. E aqui ela traz o primeiro RPG do mundo sobre o sistema penitenciário. Achei bem interessante a proposta do jogo. Meta tudo ou nada de R$ 7.000, eles estão com R$ 3.900. E para o dia 9 de março, até o dia 9 de março é possível fazer o apoio. Bem, aqui vocês vão ver... R$ 10, eu só quero ajudar. R$ 20, a versão... Tem o seu nome na lista de apoio. De apoio, R$ 30, receba o livro em PDF, todas as metas extras virtuais. R$ 45, o livro físico. Então, por R$ 45, está aqui que vale a pena mais o físico do que o apoio virtual. Com dezembro de 2023, que vai ser entregue o livro no final do ano. Bem, o livro de formato a 5, com 40 páginas. E aqui vocês vão ver mais ou menos como está o protótipo e como que funciona. Legal. Bem, a Naomi tem uma produção bem interessante nessa parte. Ela joga bastante e ela tem uma produção bem interessante nessa parte de RPG. Conheçam o projeto, conheço o Caquitas também. Agora vamos para os quadrinhos. Primeiro, um resgate histórico. O Boi das Aspas de Ouro, do Flávio Colim, sendo lançado pela editora Script. Já é uma meta... Essa meta da Script é uma meta virtual, de R$ 2 mil, de estar com R$ 11 mil. Então, vai ser impresso de qualquer forma. Até o dia 29 de janeiro vocês podem fazer o apoio. E é uma... Como eu disse, é um resgate histórico. 26 anos depois, a republicação de um clássico brasileiro, do Flávio Colim. Aqui no vídeo vocês vão conhecer um pouco mais sobre como que é a história, quem que é o autor, um pouco dessa apresentação. Com R$ 65,00, mais um brinde exclusivo, que é esse chaveirinho. E um frete de R$ 12,00. R$ 77,00 envio para o Brasil inteiro para março de 2023. Então, praticamente já está pronto o livro. E aí você tem outros brindes, outras revistas. Tem o catálogo da editora Script para vocês conhecerem um pouco melhor. Olha só um pouco mais da arte, o prefácio. E aí começa a história. Bem conheço. O Flávio Colim é um desses autores, dessas lendas brasileiras que a gente, sempre que tem oportunidade, deve conhecer. Continuando para a retrospectiva da TAI Editora de 2022. Aqui ela está fazendo um compilado de todas as revistas que ela lançou em 2022. É possível adquirir em preços mais, em preços promocionais. Até o dia 3 de fevereiro vocês podem fazer esse apoio. E aí vão encontrar R$ 39,00, Dead World, volume 2. O volume 1 e 2 juntos por R$ 69,00. Fretes grátis. São histórias em geral de horror que eles trazem. Ou um pouco, uma coisa mais grotesca, como essa comédia do Jack Davis. O Caçador, né? A origem. O Caçador Origens. A origem desse personagem que eles vêm publicando já faz um tempo. Garota Bipolar, Viking Zumbis. Viking Zumbis é uma revista do Santulho e do Jock que eu estou esperando chegar aqui em casa. Já comprei na campanha anterior que eles fizeram. Enfim, conheçam o catálogo. E todo o lançamento de 2022 é possível adquirir por esses preços que vocês veem aqui embaixo. Continuando, Mestres da Aventura também da Editora Taya aqui. A Editora Taya está trazendo uma nova, uma republicação. Emílio Balcarati, Rua Jimenez e Rua Zanotto. São várias histórias dos mestres do Aventura e Ficção. Aventura e Ficção é uma revista que era lançada nos anos, eu acho que foi nos anos 90. Aqui no Brasil, não sei necessariamente se foi nos anos 80. Mas são várias histórias de aventura e ficção que ficaram marcadas entre os leitores brasileiros. Até o dia 7 de fevereiro é possível fazer o apoio. Por R$ 97,00 com frete grátis, recebe a revista em casa. Durante os anos 80 e 90, traz histórias curtas publicadas na França, Espanha, Argentina, Itália e Estados Unidos. São 12 histórias com arte do Rua Jimenez, 10 com arte do Rua Zanotto, num total de 22 histórias mais extras. É um livro do melhor estilo, como eles dizem, Heavy Metal, Fierro, Scorpion, Metal, Ruralã e outras. Esse é o espírito da revista que eles estão trazendo. É uma antologia com todos os trabalhos do Emílio Balcaraci e com esses desenhos do Rua Jimenez e do Rua Zanotto. Aqui são 160 páginas, um formato grande de 20 por 28. No Catarse, ele está de R$ 119,00 por R$ 97,00 mais o frete grátis. Ou comprando no site da editora TIE, sai R$ 89,00 mais tem o frete. Aí o frete pode variar. Então vale a pena entrar na editora, no site da editora, ou entrar no Catarse e ver qual dos dois vale mais a pena. Olha só um pouco dos desenhos. Aqui a arte do Rua Jimenez, aqui a arte do Rua Zanotto. As fábricas, Rua Jimenez e Rua Zanotto. Bem alternando para vocês conhecerem mais. E tem a biografia dele. Enfim, como eu digo, sempre entre no projeto para conhecer um pouco mais de como funciona para junho de 2023. Continuando para Ex-Homem e Nutensílios do Estúdio da Rosa. Aqui a gente tem uma ficção científica. Até o dia 12 de fevereiro pode ser feito apoio. Está com uma meta bem baixa. Então vamos tentar ajudar. O Estúdio da Rosa foi o mesmo que trouxe o Brett. E aqui é uma história original que eles estão trazendo. São dois autores aqui. A revista de 60 páginas. Aqui um pouco das páginas que já estão prontas. Os autores são Daniel Bass e o Lol Tissot. Bem, para vocês conhecerem um pouco mais do projeto, tem aqui R$ 35,00 com frete de R$ 12,00. R$ 47,00 vocês recebem a revista em casa em abril de 2023. Tem os 40 primeiros a fazerem o apoio. Ainda conseguem por R$ 38,00 mais o frete de R$ 12,00 por R$ 50,00. Mas eles veem o bookplate autografado pelos autores, além do cart e do marca página. Então conheçam o projeto até o dia 12 de fevereiro. É possível fazer o apoio. Continuando, tem mais alguns. The Kids do Luazuki. Meta de R$ 5.000,00. Ele conseguiu só R$ 7.600,00. Uma meta baixa, mas tem muito pouco apoio. Então vamos tentar ajudar. Até o dia 12 de fevereiro. O Luazuki, eu já falei sobre as histórias dele. São histórias pequenininhas, mas muito interessantes. Aqui ele vai trabalhar assassinato, terror e amizade no Velho Oeste. Um pouco mais da arte. The Kids acompanhando Mustine e Billy. Dois garotos de um pequeno povoado norte-americano que protagonizam uma história de faroeste onde a inocência da infância é brutalmente afetada pela violência humana. É uma história que ele publicou em 2016 como fanzine. E agora, com mais 20 páginas originais, ele quer publicar num formato um pouco mais bonitinho, um pouco mais bem acabado. Aqui as páginas de como elas eram, de como elas foram transformadas, nesse redesign, nesse redesenho que a revista recebeu nesses anos que passaram. A revista tem, olha só, a revista tem 20 páginas, mais extras, no tamanho 14x21. A HQ será publicada de qualquer forma. E batendo a meta, o formato dela aumenta para 16x27. Só para vocês verem como que funciona. 16x27 é um formato... 19, na verdade é. 19x27 é o formato americano, né? Dá para escolher o combo. Eu falei sobre a revista Aquele no Jardim, que tem 16 páginas. Falei de passagem. Foram histórias que eu conheci recentemente que eu gostei. Gostei bastante. E a revista nem... Ela é relativamente barata. São 15 reais. Olha só a versão. Versão PDF, 10 reais. Versão impressa, 15 mais o frete de 8, que é 23 reais. Para abril de 2023, é possível comprar as outras revistas que o Luanzo Kim já produziu. Essa, por exemplo, com Aquele no Jardim. Por 38, vocês têm duas revistas bem interessantes. Enfim, até o dia 12 de fevereiro para fazer o apoio. Agora vamos para a J. Braga Comunicação, trazendo Spirit. Ele está... O personagem criado pelo Will Eisner está fazendo 80 anos. E a J. Braga está trazendo as histórias originais. Começando a coleção das histórias originais. Então, aqui a gente tem as primeiras histórias do Spirit. Meta flexível de 9.200, está com 7.000 já. Até o dia 15 de fevereiro é possível fazer o apoio. E a revista, com 88 páginas em formato 20x28, colorido e preto e branco. Capa cartonada com orelhas. Por 66 mais 20, 86 reais para maio de 2023, chegando em casa. Então, o cronograma é bem interessante para acompanhar mais ou menos como que vai ser o passo a passo da campanha do Catarse. Até ser enviado para a casa de cada um de nós que fizermos o apoio. Dá para fazer um apoio, inclusive, com o Torpedo 1972, que é outro material que a J. Braga publicou. Bem, até o dia 15 de fevereiro para fazer o apoio. E agora vamos fazer aquele panorama da Bonelli no Catarse. Primeiro, Dampir Morgan Lost, da Editora 85. Essa aqui está terminando mesmo. Ela está com a meta de 79.000. Conseguiu 60.000. Então, vamos ajudar a Editora 85, que é a principal editora, depois da Mintos, que é uma editora grande. A Editora 85, acho que é a principal editora de quadrinhos da Sérgio Bonelli. Ela já tem um catálogo bem grande. E que é possível comprar também todas as revistas do catálogo através dessa campanha. Até o dia 29 de janeiro, vocês podem fazer o apoio. E aqui a gente tem o lançamento de Dampir, número 9 e 10, que a gente vai ter as edições 32 a 40 do personagem. Além disso, Morgan Lost 5 e 6, que são as edições italianas, número 9, 10, 11 e 12, chegando na metade da primeira temporada de Morgan Lost. Bem, Dampir, para mim, e a gente tem aquela discussão, é uma revista de ação, tem um lance um pouco dramático, por causa da guerra. E elementos de horror, questão dos vampiros e outras criaturas fantásticas. E o Morgan Lost é uma história que se passa na década de 50. Mas uma década de 50 alternativa, bastante mais decadente, com serial killers e caçadores de serial killers em branco, preto e vermelho. Bem legal, ambas os títulos eu gosto muito. E, bem, tem até Morgan, o Dampir, a gente já fez uma live faz um tempo aqui no canal, apresentando personagem. Tem vários, tanto o Dampir quanto o Morgan Lost, eu já fiz resenha de todos os quadrinhos que foram lançados. E Morgan Lost, recentemente a gente fez uma live, o Rafael do Multiverso 38, a gente comentou, fez um perfil do personagem. E foi lançado também um Fortaleza Quântica sobre o Morgan Lost. Então, entrem, acessem e vocês vão conhecer bastante o personagem. Mas entra no projeto aqui do Catarse, no link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês vão conhecer também a Editor 85. Esse aqui é todo o catálogo que eles têm disponível. Só não tem Diabolique 1 atualmente, mas todo o resto é possível encontrar. O combo principal, R$174,00 com essas quatro revistas. Lembrando que Dampir tem 400 páginas, R$389,00 ou alguma coisa assim, quase R$400,00. Morgan Lost tem cerca de R$200,00 cada uma delas. Então, só que dá R$1.200,00 páginas de quadrinhos por R$200,00 para ser entregue em abril de 2023. Aqui vocês veem o cronograma, Editor 85, lembrando que é uma das melhores editoras mais fiéis no ponto do cronograma deles. É bem legal acompanhar eles e dá para ver todo o projeto, tudo o que eles estão lançando aqui, inclusive comprando as edições avulsas ou pacotes do Dampir, pacote do Morgan Lost ou de outras revistas que foram lançadas no catálogo da Editora 85. Procurem. Outra que está trazendo, uma nova editora que está trazendo o catálogo da Editora Bonnelli é a Tortuga. Aqui com o Abismo, que faz parte de uma das revistas do Leistory. No caso, uma história do Mauro Bozzelli com Luca Rossi. Meta de R$10.000,00 já está com R$11.700,00. Até o dia 6 de fevereiro é possível fazer o apoio. E é uma revista, uma história de pirataria, como dá para ver nessa imagem. Por R$60,00 mais R$15,50, por R$75,00 vocês recebem a revista em casa. Eu falei sobre a primeira revista que eles lançaram, tem aqui a Mão Negra, é a segunda, é o segundo Bonnelli. Mas eu cheguei a falar sobre o Homem de Chicago, então procura no meu canal para saber um pouco mais sobre o Homem de Chicago. E quando eu falo um pouco sobre a própria revista, como que ela foi lançada e tal. Tem também o Altair Johnson, é outra revista do catálogo deles, que eu comentei aqui no canal do Presto. 112 páginas no formato italiano para ser entregue em abril de 2023. E fechando, Adam Wilde 5 e 6 do Jean-Franco Manfredi, editora Saicam. Ainda tem 51 dias, já está com R$32.000,00. Até o dia 16 de março é possível fazer o apoio. Lembrando que essas edições 5 e 6, elas têm aqui, mais fácil aqui embaixo, ao invés de eu tentar lembrar de cabeça que edições que tem aqui dentro, mas são as edições 14 a 19 e duas dessas histórias, elas têm desenho do Pedro Mauro, que é brasileiro. Também os próximos volumes vão ter desenhos de outro brasileiro que trabalhou na série do Adam Wilde. E é uma série sensacional, que se passa principalmente na África do século XIX. Bem, enfim, tem vídeos meus falando sobre Adam Wilde, então procurem lá e conheçam o personagem, conheçam também esse projeto que tem aqui trazido pela editora Saicam. Até o dia 16 de março é possível fazer o apoio. Por R$100,00 mais R$25,00, R$125,00 tem as duas revistas e vários cartões postais e um bookplate autografado pelo Pedro Mauro, mas também é possível comprar duas revistas ou a série Bela e Bronco, que foi finalizada pela editora Saicam. Enfim, tem todo o catálogo deles, se resume Adam Wilde, Bela e Bronco, mas é um catálogo com histórias bem divertidas, bem interessantes. A entrega prevista para maio de 2023. E aqui eu encerro mais um vídeo do Catarse, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se interessado por algumas dessas revistas que eu comentei para vocês. E, bem, todo final de mês eu tento trazer, fazer essa seleção de lançamentos, na verdade, seleção de projetos que estão finalizando no Catarse nesse mês seguinte. Enfim, vou ficando para aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, me sigam no Instagram, no arroba pra sugáudio, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Ou quase todos os dias, tem também o podcast do Fortaleza Quântica, onde eu converso sobre filmes, séries, quadrinhos. É, sempre eu, Rafael do Multiverso 38, a gente conversa, a gente faz entrevistas. Então, é possível fazer... Eles são episódios atemporais, tem várias recomendações. Então, procure o Spotify Anchorage, qualquer outro agregador de áudio. E os links aqui embaixo. Tem o LinkedIn, que ajuda o canal a sempre trazer coisas novas. Mas eu vou deixar todos os links de todos os projetos do Catarse que eu apresentei hoje aqui embaixo. É isso, vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos.